As imagens cedidas pela Polícia Civil mostram o momento em que os agentes chegam à clínica de Igor Leonardo Soares, no centro de Aparecida de Goiânia. Apesar do lugar estar com as portas baixadas, o delegado disse que o dentista estava atendendo normalmente. Ele atuava com as portas fechadas e alegava ir para o paciente que era por questões de segurança. E toda a captação ele realizava através de redes sociais. Igor Leonardo foi preso em flagrante na tarde dessa segunda-feira. Esse vídeo mostra o investigado sendo conduzido ao primeiro DP de Aparecida de Goiânia. Segundo a Polícia Civil, o dentista tinha acabado de realizar um procedimento em uma paciente utilizando polimetilmetacrilato, o PMMA, sem que ela soubesse. Dentro do estabelecimento, os agentes encontraram embalagens do produto. Falaremos o mesmo realizando um procedimento estético e invasivo, inclusive utilizando substância proibida. Que é o PMMA? Isso, que não pode ser aplicado pelo odontólogo na estética. Ele também induzia o paciente a erro. O que ele ocorria? Ele vendia um produto como ácido hialurônico, um botox. Só que, na verdade, após realizar a busca na clínica, constatamos que ele aplicava o PMMA. E a paciente nem sabia, nem tinha conhecimento desse fato. O PMMA é uma substância que só pode ser aplicada por médicos e em situações específicas. Já que, segundo a Anvisa, é um produto considerado de alto risco à saúde. Segundo a Polícia Civil, até agora, quatro vítimas procuraram a delegacia para denunciar Igor Leonardo. Ainda de acordo com o delegado responsável pelas investigações, o dentista está com registro suspenso no Conselho Regional de Odontologia desde maio do ano passado. Elielma foi a primeira paciente a denunciar o dentista. Em 2020, ela passou por um procedimento de alectomia, uma cirurgia para afinar o nariz. A dona de casa teve sérias consequências e até hoje sofre com as sequelas. Além do estético, ficou a falta de respiração, que é isso que me incomoda mais hoje. Até porque eu já até acostumei usando isso. É constrangedor, mas acostumei, mas o problema é a respiração. Elielma está com processo na justiça contra Igor Leonardo em andamento. Ela desistiu de seguir a carreira na área da estética depois de tudo o que aconteceu. E diz que ficou satisfeita com a prisão do dentista. Eu vibrei quando eu recebi essa notícia. Porque assim, ele vai pagar o que fez comigo e não vai fazer mais que nenhuma vítima. Porque eu não desejo para o pior inimigo que eu estou passando. Foi muita dor também? Muita dor. Muita dor emocional, física. Hoje é mais a dor emocional que eu sinto. E eu estou aliviada. Porque todo mundo falava, ah, isso aí não vai dar em nada porque ele tem dinheiro. Eu falei assim, negativo. A justiça pode demorar, mas ela vai acontecer. E ele vai, vai chegar a hora que ele vai ser pego em fragrante. E foi, ó. E aí E aí Obrigado.